Você também tá contra mim, Chico? Eu não sei mais nada, eu já não tô entendendo mais porcaria nenhuma. Eu não sei nem mais o que pensar, sinceramente, eu não sei nem mais quando uma atitude, ela é educada ou quando não é educada. Sinceramente, Amanda, olha, pode se cochichar no ouvido, você pode... Mas não se pode comer um pedaço de frango com a mão. Você pode falar mal das pessoas, pode fingir, pode mentir, mas não se pode ser uma filha bastarda. Eu gostaria que alguém me esclarecesse isto, por favor. Que tom é esse, hein? Você acha que eu não reparei, hein? Você acha que eu não reparei nos olhares daquela capial pra você? Mas que olhares? Que olhares, Amanda? Olha aqui, Chico, não se faça de cego não, tá? Aquela mulher tá louca por você! O que é essa cara de espanto? Por acaso eu falei alguma coisa chocante? Falei? Completamente absurdo isso. Olha aqui, não vem bancar uma de puritana hipócrita, tá? Porque eu vi muito bem. A mulher não tirou os olhos de você o jantar inteiro, Chico. Que isso? Você tá falando sério? Como que eu tô falando sério? Eu vi. Aliás, todo mundo viu, né? Inclusive você. A tal da vaqueira não tirou os olhos de você o jantar todo. Ficou lá toda lângua. Derramada, Chico. Vai ver, foi por isso, Chico. Foi por isso que ela se atrapalhou com os talheres. Em vez de ficar prestando o nosso jeito... Respeita ninguém. Nem essa pessoa, essa moça que é sua irmã. Essa vaqueira é sua irmã. É. E daí? Nada impede que uma mulher se sinta atraída pelo cunhado. Aliás, foi o seu caso, né? Para de falar besteira. Ai, Chico. Chico, Chico. Olhando essa sua reação assim, tá parecendo que a atração é recíproca, hein? Isso, hein? O que é? O que você tá pretendendo com isso? Isso é uma espécie de jogo que você faz, né? Você tá fazendo alguma espécie de jogo pra poder me estimular? Ou quem sabe você se sente atraída com uma situação dessas? É isso? Depois você que fala que eu que não respeito nada, né? Hein? Olha, não vem com esse ar de dignidade ofendida, não, tá? Não vem bancando que é cego, não! Eu não estou fingindo que sou cego, nem estou com ar de dignidade ofendida porcaria nenhuma. Só não estou gostando desse absurdo, dessa sua mania de ficar com essas conversas sobre... Olha, você está tratando essa moça muito mal, ela é sua irmã, você quer queira ou não? Pode até ser minha irmã. Mas ela é muito diferente de mim. Ô! Ela tá mais pra aquelas roceirinhas que você costumava namorar antes da gente casar, sabe? Assim, assim meio... E o caipira, sabe? Bem ignorante, né? Ô! Cultura zero! Talvez tivesse sido melhor pra você, né, Chico? Assim, casar com uma moça... Que é amante das coisas simples, como cavalos, delegados... Você... Se a sua cabeça, sinceramente, você deve estar doente. E você, Chico? Você casou comigo por quê, hein? Pra mostrar pro mundo que você é um bom moço? Que você é um delegado dedicado? Um marido competente? É isso? É. Eu casei com você... Por que eu escolhi isso pra mim? Por que eu sou seu marido? Foi só por isso mesmo, Chico? Eu sou fiel a você. E isso também é uma escolha minha. E nem é porque você mereça. Eu vou dormir. Eu vou dormir, já chego nessa conversa. Eu tenho que trabalhar duro amanhã. Por hoje, chega! Sintam o cheiro do mato, crianças. Respirem fundo. Respirem fundo que isso faz bem aos pulmões e à alma. Mãe, se eu respirar fundo, eu vou cair duro, isso sim. Eu tô exausto. Mãe, essa parada aí de doente, sua brincadeira, né? Tá com medo, vacilão? Peraí, 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 gente. Vamos esclarecer um negócio aqui. Os seres da grande mãe não fazem mal aos humanos, meu amor. Ah, tá bom, mãe. Não fala mais que eu fico nervoso. É, é que no mato só tem calão, uma cobra e outra. Você vai ter medo, valeu, duro? Cobra? Ah, eu acho que eu prefiro duende. Vai, vambora, vai, vambora. Pai, o que foi? O que foi, meu filho? Foi cobra, foi cobra. Pai, pai, pai. Eu tô crescendo comigo, eu fico menos uns mesquitos. Olha, pai, eu não aguento isso. Eu não sou pra esse tipo de aventura. Calma, calma, calma.